Achei. Tem scanner de retina e tudo mais. Até agora, a informação é boa. Tá de brincadeira. O que foi? Tá vazio. Pelo jeito, a informação não foi tão boa. Ou talvez a segurança fosse fraca por um motivo. Bom, alguém pode ter chegado primeiro, eliminou alguns guardas e esvaziou o cofre. Sim, e se for o caso, provavelmente está longe agora.